Nós estamos no Residencial Triunfo 1 em Goianira, bairro que fica às margens da G.O. 070. Quem passa por essas ruas e avenidas por aqui, dão de cara com muitas áreas particulares e também públicas tomadas pelo mato. E esse mato que vem chamando a atenção de quem mora e até mesmo quem frequenta o bairro. O grande problema desse mato que a gente vê para todos os lados aqui é que vem gerando principalmente dois problemas. Primeiro, o número elevado de casos de dengue aqui no setor e também a crinalidade. Muitas pessoas que descem lá na G.O. 070, descem a pé ou até mesmo de bicicleta, aqui acabam sendo assaltadas. Olha o caso, tem uma mulher caminhando lá na frente, André, agora está durante o dia, o movimento aqui é até grande. Mas muitas pessoas quando descem aqui durante a noite, quando estão passando aqui, se deparam com bandidos escondidos nesse matagão. O problema é muito sério. E segundo os moradores aqui, a Prefeitura de Goianira mandou roçar o mato aqui no canteiro central dessa avenida, que o mato estava com mais de um metro de altura. E também só nos lotes que ficam próximo à entrada do setor. Nessa parte baixa aqui, a situação é complicada. O Tiago foi quem acionou a nossa equipe e estava dizendo que esse mato aqui vem provocando principalmente casos de dengue, Tiago. Isso, exatamente. Inclusive, na minha própria casa, teve casos de dengue, que a minha esposa teve. Ela estava de resguardo, estava com 20 dias e com a minha filhinha pequena. Ela teve dengue e ficou muito ruim, sabe? Muito ruim. E fora todos esses nossos vizinhos aqui, quase todos teve ou tem dengue. Então são muitos problemas provocados pelo mato, né? Tem a dengue e tem a violência também. Violência também, porque aqui o pessoal trabalha, né? Lá para o centro de Goiânia, aí chega aqui de noite, aí desce lá de cima. Aí com esse mato dessa altura aí, aí tem muitos casos de assalto, roubo. Tem até uma moça que foi atacada nessa rua aqui. Foi, foi o ano passado, mais ou menos. Eu estava voltando da igreja, veio um homem de moto, correu atrás dela. Ela gritou, a gente saiu todo mundo atrás para tentar pegar o cara, sabe? Mas não conseguiu. Estava tudo escuro, essas luzes, às vezes uma funciona, outras não. O Paulo que está aqui, ele estava dizendo para a gente que o postinho de saúde aqui do bairro, disse que está abarrotado de pessoas com dengue, Paulo. Exatamente, não tem mais nem de... é cheio direto, né? Agora não sabe por quê, mas aí é o seguinte, pode ser por causa desses matos aí, né? Porque são muitos os lotes desse jeito aqui. Isso, se vocês andarem aqui no setor aqui, vocês vão ver aqui, entendeu? Porque aqui, para você ter uma ideia, olha aqui, esse lote atrás aqui da gente, né? Tem esse outro aqui, André, também, que a gente vê. Olha a altura do mato, que toma conta aqui. Quando a gente observa do outro lado da avenida, olha lá, de fora a fora, o que a gente vê são essas áreas tomadas aqui pelo mato, de fora a fora, aqui no Triunfo. Então isso é tudo que as pessoas não precisavam ser vizinho de um matagal desse. Exatamente, entendeu? Isso é um prostituto para nós, né? Você teve zika? Sim. Você mora aqui no bairro? Aham, isso mesmo. Você acha que esse matagal tem facilitado isso aqui, dengue, zika? Sim, e o roubo também, né? Primeiro as doenças, né? Primeira doença, depois o assalto, sem dizer os buracos também, né? Porque está tendo muito buraco aqui, o ônibus só tem que desviar a rota dele para não passar por um que ele não consegue passar, né? Aí por esse mato, a tola, a gente passa, quando vê, a gente está com zika, com dengue, ou senão tem um assaltante na esquina te esperando. Esse rapazinho aqui também, ele está com dengue? Dengue. É filho da minha vizinha, da Alane. Como é que é teu nome? Cauã. O que você sentiu, assim? É, teve muita dor de cabeça nas vistas, dor no corpo também. Ficou de cama mesmo? Foi fraqueza, eu consegui comer. Agora que você está melhorando? Sim. E falar para você que foi dengue? Foi. E você não frequenta basicamente aqui o bairro, né? Sim. Então você acha que pegou dengue aqui no bairro mesmo? Acho. Perto da sua casa tem lote baldio, assim? Tem muito. A mãe do Cauã aqui está para o hospital? Está para o hospital, está passando mal com a dengue. Suspeita de dengue também? Está com dengue. Ah, já está comprovado? É, já está comprovado. Então o Cauã está recuperando, a mãe dele está para o hospital? Eu estou para o hospital. Tem acontecido muitos casos aqui de dengue? Muito, muito, muito. E eu tenho medo, né? Porque eu faço tratamento no Araújo Jorge e não posso pegar dengue. E na verdade, assim, o que não falta aqui é mato, né? Muito mato, Luar. Muito. Eles abandonaram nós aqui. Esse pessoal daqui de baixo, essa esquadra. Você mora aqui no Três, né? Isso, eu moro aqui no Três, e só uma ressalta, Luar, é dar a entender que essa administração desse senhor prefeito aí está brincando de administrar, porque Goianilha está largada, é saúde, você vê a questão do mato alto. Lá também no Três está igual aqui? Semelhante ao Tríofo 1. Por causa do mato que toma conta aqui do setor, alguns moradores têm feito isso aqui. Nesse caso aqui, o morador, assim, foi por conta própria, né, Tiago? Foi por conta própria, o morador fez uma limpeza aqui próximo ao muro. Sim, ele bateu aquele veneno, né, que mata mato, aí depois que morreu, ele pegou e colocou fogo, aí ficou limpinho, assim, sabe? Isso porque o mato estava encostado no muro dele? Isso, estava lá, na altura, na ponta daquele telhado ali, ó, altão, sabe? O Tiago que mora aqui do lado, olha aqui, o Tiago também teve que fazer uma espécie de uma trilha aqui para tirar o mato que estava encostado aqui no muro. Sim, porque a gente fica com medo, né? Às vezes não tem como ver quem é que está aí, às vezes para bicho também, né? A gente sempre faz o possível para tentar manter o mínimo de decência, né? Porque o mato estava bem encostado na sua parede aqui. O mato estava alto, altíssimo, encostado mesmo. Infelizmente, né, como o poder público, a prefeitura não limpa, o proprietário também não limpa, aí acaba surgindo isso aqui, né? Algumas pessoas jogam lixo e aí jogam vasilhas que podem acumular água. E aí é tudo que o mosquito Aedes aegypti procura e quer para se proliferar numa área como essa aqui. E aqui, por onde a gente anda, a gente vê imagens como essa. Aqui na rua 59, olha aí, ó, a esquina tomada pelo mato, muita sujeira, o mato alto. E nós vamos subir aqui na avenida principal, que liga o bairro AGO 070. E olha aí, ó, do lado de lá, de fora a fora, e aqui o que a gente vê, olha aí, são várias áreas tomadas pelo mato. Ali, quando a gente olha do lado esquerdo para a gente que está subindo aqui, o que a gente olha, olha aí, ó, são muitos lotes de fora a fora e essa aqui é a avenida principal. Imagine alguém descendo ou subindo aqui durante a noite, durante a madrugada, indo para o ponto de ônibus, realmente acaba ficando muito perigoso. Entrando agora aqui na rua 55, olha aqui, a minha direita, olha a altura do mato. De fora a fora são muitos lotes aqui, André. O André está mostrando para a gente, olha a altura do mato, né? São muitos lotes aqui, ó, desse lado. Quando a gente vira a câmera aqui para esse outro lado, olha aqui, a altura do mato, muito, são vários lotes aqui, ó, tomados pelo mato aqui. E quando a gente vai caminhando, olha o perigo, né? Alguém chegando ou saindo de casa durante a noite, a madrugada, pode se deparar com bandidos, né, escondidos aqui, ó, atrás de um matagal desse, olha aí, ó. E enquanto essa parte aqui do triunfo sofre com o matagal e a ação dos bandidos, desse ponto para cá, os moradores sofrem com isso aqui, ó, muita poeira no tempo seco e também lama em época de chuva. Está vindo um carro ali agora, André? Hoje, né, como o solo ainda está um pouco úmido, choveu nos últimos dias aí, a poeira não é tanta, mas normalmente, em tempo seco, é muita poeira quando chove. Os moradores sofrem com o barro que vem. Para você ter uma ideia, lá na frente, lá em cima, já é, depois daquelas árvores, já é a GO 070, que vai dar acesso ao centro de Goianira, em Umas. Toda a água da chuva, ela desce aqui por essa rua e vai formando o quê? Erosões nas laterais ali, ó, muitas erosões e aí todo o lixo, né, daquela região de porta de casa, todo o lixo vai sendo trazido pela enxurrada. O Alexander, que está com a gente aqui, ele mora aqui nessa rua e estava dizendo para a gente que quando chove, isso aqui vira um rio, Alexander. Vira um rio, sim. Aqui chove, todo o lixo desce para cada rua, vira barro, aqui fica grosso de barro, não dá para caminhar, os carros não passam na rua. Então, quando está chovendo, isso aqui vira um lamaçal? Vira um lamaçal. Isso aqui, então, virou um abandono? Virou um abandono, aqui é um abandono. Então, é isso que eles querem saber, quando é que a Prefeitura de Goianira vai resolver esse problema, não só do Matagal, né, mas também da falta de asfalto aqui na 44. Música Música Música